Olha, quando a gente se conheceu... Nossa! Aqui foi quando a gente foi morar junto, lembra? Lembro. Nosso noivado! Você tava lindo aqui. E aqui? Aqui foi quando você descobriu que ia ser pai. Pai? Pô, eu não acredito. Só na Óticas Carol, comprando lentes Kodak, seus momentos inesquecíveis viram um álbum de fotos. Óticas Carol. Tchau. Tchau.